Apaixonada, Mafalda de Castro fala sobre a história de amor com Rui Simões. Preciso de pouco para estar muito feliz Mafalda de Castro parece ter encontrado na simplicidade e o segredo para viver bem, um amor cúmplice. Uma família com quem partilha bons momentos e um trabalho que a realiza enquanto profissional. Sou uma sortuda, porque sou paga para fazer aquilo que realmente me apaixona. Isso é incrível, admite. Aos 28 anos, a locutora de rádio e apresentadora de televisão revela-se uma mulher completa. Construindo uma carreira na comunicação e partilhando sonhos ao lado de Rui Simões. Por quem se apaixonou nos bastidores do Big Brother 2020. Tudo faz parte da minha vida. Sem suporte familiar e sem estar rodeada de amor. Não seria boa profissional, acredita. O sucesso que tem alcançado sente-se. Por exemplo, nas suas redes sociais, onde soma milhares de seguidores. Um medidor do bom trabalho que tem feito. Mas que também lhe dá a provar o lado negativo da fama. Não lido bem com qualquer forma de violência e muitos comentários são feitos dessa forma. O que não é aceitável. A internet deve ser um espaço livre, mas essa liberdade também implica que sejamos responsáveis e que respeitemos os limites do outro, defende. Já do melhor que a exposição pública lhe traz fazem parte parcerias com marcas com as quais se identifica. Como acontece com a Ciazide, da qual protagonizou uma nova campanha de moda, ser embaixador de uma marca é sempre uma honra e algo que vejo como um reconhecimento do meu trabalho. Uma marca como a Ciazide, que tem muita visibilidade por todo o meu país, não me convidaria se não se identificasse comigo. Com o meu trabalho e se não me respeitasse. Isso é muito importante e é por aqui que começa uma conversa descontraída e reveladora com a luz.